E aí galera, beleza? Mais um vídeo chulezento aqui, é Fukushima, cidade que aconteceu desastre aí, vamos acompanhar que esse vídeo é da hora mano, né em Fukushima onde aconteceu aquele desastre terrível né velho, mano, muito da hora, fico muito feliz em ter achado esse vídeo, achei na gringa um novo quadro aqui do canal, se você ainda não conhece, mano, fortalece, deixa o like aí porque ajuda demais são vídeos que eu acho no canais internacionais e trago pra vocês aqui no Brasil, dá mó dó né velho ver um lugar assim tão bonito abandonado né velho, olha a qualidade desse asfalto velho, andar de skate aquilo ali, praticar um esporte, até pro carro andar cara, que da hora mano, olha a qualidade do asfalto velho, céu limpo né mano, tem um monte de prédio, dá pra ver que é um local mais tranquilo né, mas aparentemente com certeza tem uma qualidade de ar muito melhor pra respirar, e aí que a gente tem o SEGA World, que é uma loja de videogames, é na verdade da SEGA né, tipo assim, seria uma Disneylândia da SEGA, acho que a gente pode chamar assim, e mano, muita coisa abandonada velho, dá mó dó, você vê que as máquinas de comida, refrigerante, elas tão com as comidas e os refrigerantes dentro, é bem parecido com o que aconteceu em Chernobyl né galera, se eu não me engano, deixa eu ver se meu celular está fora do modo avião, não, tá no modo avião, vou pesquisar aqui, se eu não me engano isso foi em 2011, putz, que dó né velho, que dó né velho, música triste, triste, olha, imagina quantas pessoas não dariam pra morar aí né galera, vamos pesquisar aqui, em 2011, é foi um acidente nuclear né velho, 1º de março, 1º de março, 1º de 11º, opa peraí, Fukushima 1, em 11º de março de 2011, Aura Ash, Laura Lesch, não conheço aquela marca ali, barbearia, mano a cidade inteira né velho, tá tipo, abandonada por causa da radiação, esse Chernobyl, que já faz muito tempo, foi na década de 80, ainda, é extremamente perigoso, imagina a Fukushima, os caras devem estar tomando um refri ali, que pegou na máquina, dá dó velho, dá muita dó velho, aí, parece um mercadinho, cosméticos, link do vídeo, vai tá aí na descrição né galera, é, é, é meio que você imaginar um, como seria o fim do mundo, tá ligado, seria tipo isso velho, depois de muito tempo né, não tivesse mais os humanos, ia ficar assim as paradas velho, não assisti o vídeo, na verdade eu dei uma olhada nele, porque tem uma parte que eu tive que recortar, porque, na hora que chega na hora, vocês vão entender porque eu tive que cortar, é, é só fazer a barba, você faz a barba como parece a barba, a barba vai crescer colorida, brilhando no escuro, eu acho que, eu não sei, não identifiquei ainda, qual é o idioma que eles falam, mas não é inglês, então, é um vídeo que eu vou assistir, sem entender absolutamente, nada do que eles falam, não sei se eles são da Ucrânia, 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 não conseguem identificar, que eles falam, é porque a gente associa muito, os caras que fazem exploração em locais assim, com o pessoal da Ucrânia, da Rússia, que lá tem muito disso, tem muito na Alemanha também, tem umas bases militares, abandonadas na Alemanha, que é da hora de fazer um react aí também, é um tipo de conteúdo que eu gosto bastante, galera, apesar de ser um conteúdo que mostra uma parada que não é tão legal, de certa forma, que é as paradas abandonadas, mas é um tipo de conteúdo curioso, na minha opinião, é um mercadinho, tipo uma farmácia, mas vamos para onde interessa, meu amigo, os caras vão fazer compra, vai te encher o cabelo, a coloração, 2011, estamos em 2023, são 12 anos, velho, 12 anos que foi deixado uma cidade inteira para trás, com certeza, 12 anos, eu não sei se tem alguma coisa aí, que teria um prazo de validade, que ainda desse para consumir, eu acredito que não, a não ser produtos, tirando o fato da radiação, bebida alcoólica, algumas, produtos com validade indeterminada, agora não me vem a cabeça, nenhum produto, água tem validade, por causa da embalagem, não sei, muitos produtos, que a gente não conhece, mas mano, eu acho da hora, ver vídeo de outros países, porque, você conhece outra cultura, como que as paradas, o que tem lá para vender, o que não tem, o que tem para comer, né mano, de diferente, 1480 iens, deve ser a moeda de lá, ienes, ienes, não sei qual que é a pronúncia, mas é um desses dois, a moeda japonesa, tipo assim mano, por que será que está tudo jogado no chão, velho, porque tipo assim, se você sai, se você tem que abandonar o local, você não vai sair jogando tudo no chão, então isso é uma curiosidade, será que foi impacto, para as coisas estarem assim no chão, porque mano, tinha que passar um milhão de pessoas por aí, para fazer essa destruição na loja, não sei lá, 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 não sei quanto tempo faz que começaram a fazer explorações em Fukushima, mas também acredito que isso não seja coisa dos exploradores, não é velho, tipo, tipo, só que, agora acho que eles estão em um restaurante, aquilo ali parece azeite, imagina de um segundo para o outro, a vida de uma cidade parar, velho, parar completamente, é um restaurante, tenho vontade de visitar lugares assim galera, é que no Brasil, se um local fica esse, ele fica abandonado, ele não, não consegue ser conservado, né, a gente já tinha levado tudo daí, essa mesinha estava aqui em casa, já ia ter uma mesinha dessa aqui, só para pôr o pé, ainda bem que não tem isso no Brasil, velho, porque senão, dois meses mano, os caras já iam arrancar tudo daí, a galerinha do mal ali do centro de São Paulo, ia fazer a festa, velho, ou ia se mudar para aí, transformar isso daí em uma cracolândia gigante, né, e é engraçado que olhando assim, parece um lugar antigo, tem 13 anos, mas parece que mesmo há 13 anos, seria um local com uma temática, que parece que remete ao lugar antigo, né, velho, cerveja, um panda bebendo cerveja, é um ursinho, mascar, oh, é verdade, vou nem comentar aquela máscara ali, melhor deixar quieto, agora eles estão no que, parece uma livraria, uma biblioteca, eu acho que é uma livraria, Eu não assisti o vídeo Eu só corri ele, né Então Não sei o que acontece direito, né É um vídeo de exploração Mas não sei tudo o que acontece, né Mas ainda bem que eu dei uma corrida no vídeo Porque o cara parou nessas revistinhas aí Abriu elas Mostrou E aí eu tive que dar um corte aí Porque senão ia dar certo E fora que deve ser um silêncio Que incomoda, né Porque você não deve escutar absolutamente nada Deve escutar nada Com certeza você não escuta nada O mal é mal os animais CD, velho Aqui numa loja dessa japonês Não vai ter nada do nosso gosto Acredito eu, né Só vai ter música oriental Não vai ter nada do nosso gosto Então Não teria nada Pra gente Que interesse Aos gamers Que interesse Não tem nada Nossa, deve ter cada raridade de videogame aí, velho Topic, mano Imagina cada cartuchinho de Nintendo que não tem ali, mano Eu lembro que a gente tem outro momento o catálogo livre, mano, é só escolher e pegar os castas de Televânia, raríssimo, Final Fantasy é uma blockbuster japonesa aí os caras encostando em tudo, velho, pegando em tudo os caras encostam em tudo, velho, olha um PSP parece que está zerado, olha esses Play 3, velho nossa, mano, está com um lacre na caixa, certeza olha o Play 3 branco, velho o meu Play 3 era esse modelo aí é só um minuto, né olha o Wii, tá louco clube, parte da Nintendo, a Nintendo Wii e ele é uma do Sony, para a Apple, uma das colávias de Apple Spelha nossa, televisão que bonitinha, mano eu duvido que não tenha ido uma galera aí Que faz exploração O que eu quero dizer? Que eu duvido que alguém que foi fazer exploração Não leve alguma coisa Eu acho muito difícil Olha esse Play 2 Olha isso Já foi aberto Que eu me lembrei Não vem assim o Play 2 Com certeza ele tem um isopor Pelo menos né velho Que tenso velho De certa forma Dá medo e não dá mano De a sensação que o vídeo passa De você estar lá Parece que é um local que Literalmente parou no tempo Em todos os sentidos Parece que deu um pause ali Tá ligado Tipo É um turno do tempo né velho Você pegar uma revista ali tem 13 anos velho Tudo ali tem 13 anos Tá ligado Tudo Notícia Jogos CD Revista Tudo né velho Tudo tem 13 anos velho Tipo você pegar uma revista E ver as coisas que eram notícia Naquela época Tem coisa que você nem lembra Tem coisa que você nem lembra que aconteceu Tá vendo Essa bagunça aqui me chama a atenção Tipo Como que aconteceu essa bagunça Quem fez essa bagunça Tá ligado Não faz sentido Tipo bagunçar um monte de revista É isso galera Um pouquinho da história de Fukushima Pra vocês Uma parte do que Parou no tempo Devido a A calamidade O desastre Que aconteceu em 2011 É um vídeo bacana velho Seria melhor se não tivesse Acontecido isso Mas Né mano Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Não esquece galera Deixa like no vídeo Se tiver alguma sugestão de react Que você Quer que eu faça Aí mano Faz a sugestão Deixa aí nos comentários É nóis Tamo junto